olha aí vaqueirama, estou aqui com o Lucas, vou até me abaixar aqui para falar com ele e aí Luquinhos, o que é que você está achando da pega de boi aí? estou achando bom esses vaqueiros aí que estão frouxos, não pegam nem um foito olha aí pessoal, cutuque e fura, cutuque e fura, cutuque e fura né e aí, olha aí, olha a mensagem aí olha o pai dele lá é isso aí pessoal, vamos deixar o like, deixa o like aí deixa o like aí, deixa o like aí no vento de chulapa olha o vaqueiro lá vamos lá, show e aí e aí e aí